E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Panda Galera, vou mostrar aqui um jogo Que mostrou ele, foi o Dino Eu não tinha visto ainda Sei lá Vou dar um salve pra ele Que mostrou esse jogo O jogo é um Dead by Daylight Só que de visão de cima De visão de... Aquela visão Que nem o... Durango Se joga com essa visão De cima que você vê seu personagem lá andando No mapinha É... O jogo tem a mesma Pegada do Dead by Daylight Você vai lá, você é sobrevivente Você tem que coisar a máquina O monstro tem que vir, te pegar Te botar na forca e coisa assim E assim vai Porém Por enquanto o jogo tá só em russo Acho que é russo isso aqui Não sei Eu não sei como é que troca o nome Essa desgraça Eu tentei E tem uma coisa galera É... Você tá... Você jogou Tava lá de sobrevivente Aí tem umas caixas que tem essas paradas aqui Essas paradas aqui Você tá de sobrevivente Você pegou Você pegou essas paradas Você pode pegar até 3 E... Sobreviveu Você vai continuar com isso Você já vai entrar na outra partida Com essas paradas Então É um negócio maneiro que eu curti Eu curti essa parada De você pegar o item E continuar com ele Com você Mesmo que a partida tenha terminado E você não tenha usado Eu curti essa parada É da hora Mas O jogo É fácil O jogo é fácil Então Se você já jogou Se você jogou Aquele outro Dead by Daylight Lá Você já vai chegar Nesse aqui Você já vai saber Fazer as paradas Tudo Já vai fugir E tal assim Pra quem não jogou Isso aqui vai ser bom Pra quando o outro chegar Você já saber A pelo menos O básico Do jogo Vamos lá Fazer uma partida aqui Pra vocês verem Como é que é o jogo Tá Vai aparecer os humanos Vai aparecer o monstro lá atrás E tal E assim começa a partida Ele tem coisa também Se o coração ficar batendo Quando o monstro tá perto de você Eu até agora Não vi de uma forca dessa Eu joguei uma vez Pra ver como é que o jogo era E Consegui ganhar Véi O jogo é fácil Pra sobrevivente Não sei porquê Mas o jogo é facinho Aqui você serve O mesmo mapa Véi O mesmo mapa Já sei até onde tá as paradas Se não muda Se não muda de lugar Eu já sei onde tá As paradas Se mudar E aí também não aparece Aquela parada De você apertar a tempo Pra Almoço tá perto Tem uma caixa aqui Mas já tô cheio Então não consigo pegar Ó Tem um kit médico Ah ó Da hora Eu tô meio sulco E agora eu corro mais rápido Aquela ali é uma caixa melhor Mas eu não preciso Né véi Então não vou pegar Explorando o mapa Vamos lá É Pelo visto As paradas mudam Eita Eu tô saindo aqui É quatro saídas Pelo visto E você não precisa Abrir a saída também Então o jogo é muito fácil Pra sobreviventes Almoço passou por aqui Eu não sei onde esse cara Tá porque não aparece Véi Eita aí Eita aí Esse moço é bom Véi Eu não sei Não sei onde esse cara tá Não aparece Se aparecesse Ia ser uns 300 Ó Tem uma máquina aqui Outra ali embaixo Vou abrir Tem esses corpos aqui também Que fica se mexendo O jogo não dá medo Não é que nem o O outro Ele não dá muito medo Isso aqui Nem dá medo na verdade Você vê o monstro Ele dá uma risada Pé de você Você sai correndo Tá por Se a gente pegar Aí Ferrou pra você Vou consertar Essa máquina aqui Vou consertar Outra ali embaixo Eita Eita aqui Eita aqui Eita aqui Corre 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 Vêi Dá uma risada Eu sei que ele tá perto Mas eu quero ver Quero ver Que ele Eita Pegou mais um Véi Ah Não Sai 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 de mim Nossa Demora Pra tirar Pra tirar Ah 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 Socorro Que isso Véi Não Que eu morri Ah 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 Para Sério Ele só precisa Me dar dois hits Pra me botar nessa parada Véi Me salva aqui Desgraçada Nossa Os caras passaram Do meu lado E não Vai me tirar Sério Isso Ah Mano O jogo Nossa Facilita Facilita Pra mim E facilita Pro Pro Monstro Nossa Faltava uma máquina Véi Não devia ter vindo aqui Não Agora os caras Vão fugir Bem capaz Desses dois Fugir Véi Ah Mano Trolou Véi Pensei que ele tinha que me carregar Os caracas Os caracas O que é isso Véi Sério Que ninguém vai vir aqui Salvar Me salva Não tem nada Pra apertar Pra avisar Véi Onde eu tô Pra dar um grito Sei lá Ah o cara ali Véi O cara me salva Aqui É um badu Ué Não entendi Agora Tudo bem Ah Perdi meus itens Viu Ah Então esse é o jogo Galera Eu não sei como é Que troca o nome Ah Tem várias paradas Aqui também Ah Hum Legal Preciso de uma moeda Que eu não sei onde consegue Então é isso galera Se curtiram o jogo Deixa o like Se inscrevam O jogo é meio fácil Então É só você pegar Baixar E ficar jogando Eu não sei se tem como jogar com o amigo Porque não tem Ah não Eu não sei o que tá escrito aqui Porque tudo em russo Isso é de graça Então é isso galera Ficar com o vídeo por aqui Falou E até a próxima